Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. A gente começou de trás pra frente. Um filho, morar juntos e casar. Então, assim, é uma intensidade de sentimentos. Tudo nosso é tudo muito, não é nada pouco, é tudo muito. Então, é só sei falar que tá intenso. É tudo intenso entre a gente. Tchau. Tchau.